Hello! Estamos aqui de volta com Só Música Babado! Episódio 3 pra vocês! E hoje eu trago aqui um super especial dos fundamentos da House Music. Principalmente, quem for DJ não pode perder isso aqui, tá? Porque hoje é tipo assim, aquela playlist bafo que é uma aula. Trago pra você de mão beijada algumas tracks que qualquer DJ ou qualquer amante da House Music tem a obrigação de saber de trás pra frente, DECORADO! Antes de a gente começar o programa, já sabe, né? Vamos se inscrever no canal, vamos ativar a notificação, vamos deixar like, joinha, fazer comentário, mandar pras amigas, né? O sucesso desse programa e a continuidade dele depende somente de quem? De você! Então, a nossa primeira dica de hoje é um clássico, gente. 1996, Wink, High State of Cautioness. Gente, eu lembro quando a gente tocava essa música na balada, era um bafo. As bichas ficavam loucas, despirocavam. E engraçado que é uma música que eu posso dizer pra vocês que é beirando o tecno, né? Essa música saiu em 95 como single, mas ela só fez sucesso em 96 quando saiu o remix dela. O famoso twerking, acid funk mix. Com esse remix, não me pergunte por que essa música, puff, pipocou. E ela é incrível, segue atual até hoje. Tem remix até hoje. Mas vai direto na twerking, acid funk mix. É atualíssima, imprescindível e é uma aula de como fazer acid house. Do começo ao fim. Nossa segunda dica de hoje, Todd Terry. Todd Terry sempre vai marcar presença aqui, meu amor. Porque o que é bom e o que é babado vai marcar presença aqui no meu programa. Não tenha dúvida. O Keeper Jump primeiramente saiu em 93. O Todd Terry sampleou a versão original que é do music lá de 1978. E lançou uma versão instrumental só com um sampler que já é uma delícia por si só. Quando foi em 96, ele chamou Martha Washington e Jocelyn Brown, duas super vocalistas e regravaram o vocal original. Ou seja, ela virou um cover. De um sampler, virou já um cover da música original. Lembrando que nesse mesmo ano, a dupla do Reino Unido, Lisa Marie Experience, lançou uma versão idêntica, mas com outros vocais e recriando alguns samplers. Também é super bapho, mas eu particularmente prefiro a do Todd Terry, porque os vocais da Martha Walsh e da Jocelyn Brown... Ah, meu amor, é babado! Nossa terceira dica de hoje, passion. Gat Décor. Gente, Gat Décor. Passion ou Gat Décor. Não sei, você faz a sua pronúncia. Eu falo Gat Décor. Eu acho chiquérrimo. Vai direto no Naked Remix. É tiro e queda. E tem um detalhe que eu vou contar pra vocês em off. Essa track é considerada uma das primeiras tracks de Progressive House. Eu particularmente achei ela uma track assim. Tá, beleza. Mas não sei explicar o sucesso. Ela bombava, ela tocava em tudo que é boate. E ela ainda tem esse flerte com Progressive. E todo mundo diz que ela originalmente pode ser a primeira música de Progressive House. Nossa quarta dica de hoje, Living Joy. I'm a Dreamer. Mas claro, com os vocais da maravilhosa Janice Robson. Janice, a kiss for you, darling. Love you. You are amazing. Janice Robson tem uma voz, gente, incrível. Ela trabalha com o David Morales. E ela tá nessa primeira versão da Dreamer, do Living Joy. Depois da festa, saíram vários remixes dessa música. Porque clássico sabe como é, né? A cada dois, três anos eles resolvem fazer novas versões. Tanto a primeira versão de 94, como a versão do álbum. Vai direto na que tem a voz maravilhosa da Janice Robson. É um bafo. É a nossa quinta dica de hoje. Pra quem não sabe, o The Bucketheads é o projeto de um homem só. Do DJ Kenny Dope, né? Mestre, mago, magia, né? Da Latin House americana, daquela velha escola do garage, né? O Kenny Dope se ampliava tudo e essa música foi um hit. Lembra que a original tinha 14 minutos, gente? E era assim, maravilhosa. A gente dançava os 14 minutos. De These Sounds Falling To My Mind. A gente até brincar e dizia, pizza, pano e guaraná. Porque bicha sempre tem essa mania de fazer uma tradução aleatória nada a ver com a música tradicional, né? These Sounds Falling To My Mind é de 1994. E a graça dela é que ela é um sampler. Ela é uma chupada, mas muito chupada. Uma chupada, como eu digo assim, claro. A música Street Player, do Chicago. E se você quando compare, escuta e fala, putz. Mas ele transformou em outra coisa. E é maravilhosa. A nossa sexta dica de hoje é uma das minhas músicas de house favoritas de todos os tempos. Hide Away, Della Sea. Gente, eu toco isso até hoje. Eu faço remix dela todo ano. E ela é maravilhosa. Existem vários remixes incríveis, mas vai direto no remix do Deep Dish. Esse é um tiro. Eu amo e é incrível. Della Sea, Hide Away. Que é de 1994. Gusto Disco Revenge. Gente, esse sampler gruda na cabeça, que é uma coisa assim, absurda. E esse sampler é de uma música chamada Grooving, do Harvey Mason. Gusto Disco Revenge. Olha, essa música tem remix de 95, 96, 98. Tem remix do Johnny Vicious, assinando com outro nome. Tem remix do Deep Dish. Mas eu vou ali direto na original. É maravilhoso. Nossa próxima dica é aquela cantora que... Não vou dizer que ela tem um hit só, mas ela tem um hit só, né? Sandy B. Sandy Barber. Make the World Go Around é de 96. E o remix do Deep Dish levou essa música a outro patamar. Deep Dish também sempre presente aqui, né? Gente, nesses anos de 90, 92, Deep Dish era Deus no céu, Deep Dish na terra. O remix pra Make the World Go Around é de 1996. Vai direto, não tem erro. Até hoje aparecem remixes e versões dessa música. Outra track indispensável pra você entender o fundamento da How The Music, da Evolution. Soul Searcher, Can't Get Enough. Essa música tem um sampler da Gary's Gang Band, Let's Love Dance Tonight. Que é incrível como Soul Searcher conseguiu transformar esse sampler em uma música totalmente autoral. Lembrando que a primeira, Can't Get Enough, ela era instrumental. Não tinha os vocais da Tia Austin. Mas depois que a Rasha botou a voz, aí que a música bombou, gente. É maravilhosa. Vai direto. Tanto a instrumental quanto a vocal. Can't Get Enough, Soul Searcher é indispensável pra você entender os fundamentos. E fechando o nosso programa de fundamentos, o maravilhoso David Morales com a maravilhosa track Needing You. E foi o mesmo caso do Soul Searcher. Primeiro o David Morales lançou ela instrumental. Ela é cheia de samplers e eu vou dedurar o David Morales aqui pra vocês. Primeiro tem um sampler de Rady Pleasure, Let Me Down Easy. E achando pouco, ele pegou o vocal do She Likes. O sampler de Needing You, da música My First Mistake. Mas quando foi em 2000, meu amor, David Morales relançou ela. Refez todo o bafão, todo instrumental. Não utilizou nada do original, mas ficou com a mesma base, claro. E chamou Juliette Roberts pros vocais. Ai meu bem, não segurou ninguém. Eu acho que definitivamente é uma das melhores tracks do David Morales. Todas as músicas que eu falei vão estar aqui embaixo na playlist do Spotify. E como eu sou uma alma bondosa e caridosa, eu sou um docinho de coco caramelizado com caldas de chocolate. E um pouquinho de chantilly marshmallows, tão boa que eu sou e tão docinha. Eu vou deixar pra vocês também aqui embaixo um bônus com mais oito tracks. E duas músicas desses samplers maravilhosos que eu citei aqui, tá? Então fica uma playlist redondinha com 20 músicas pra você botar e dar uma sacada. Quem gosta de estudar mais a fundo, aproveita essas dicas que eu dei aqui. E vai entender porque essas músicas são indispensáveis para a história da house music. Do mundo, não só do Brasil, tá meu amor? Gente, todas essas músicas que estão aqui citadas, todas foram hits de boates. LGBTQI+, WS, blá blá. Se você pegar uma bicha daquela época e botar alguma dessas músicas pra ela ouvir. E se ela foi um pouquinho rata de boate na vida, ela vai saber, ela vai reconhecer. Só música babado. E essa aula de história da música aqui pra vocês. Toda quarta-feira, às 14h, no meu canal do YouTube. Perdeu o horário? Assiste depois, os programas ficam lá. Dá teu play, comparte, se inscreve, dá sua notificação. Se puder, assiste na hora que o programa é lançado. Porque é legal porque tem um chat, eu entro lá, falo umas besteiras com vocês. E todo mundo fica bem fofinho pra assistir o programa. Tá bom? Conto com o apoio de vocês pra gente levar esse programa pra frente. É um prazer. E nem na Hove, eu tô aqui com o meu Patrícia Filch. Contando historinhas de músicas pra vocês. Um beijo da tia Las Bibas Promescaia. . . . Legenda Adriana Zanotto